Quem lê, entenda, conforme disse o profeta Daniel, veja que o próprio Jesus aqui é quem está explicando o texto de Daniel Pode abrir a sua Bíblia, Mateus 24, versículo 15 Quando pôs virdes o abominável da desolação no lugar santo, no templo, conforme disse quem? O profeta Daniel, aí Jesus fala, quem lê, entenda, se você ler a profecia, você vai entender, se você não ler a profecia, vai ficar voando Mas eu vou explicar, você não vai voar mais, então Jesus disse, quando virdes, como que dissesse, chegará um tempo em que o abominável da desolação Ele vai entrar no templo, e ele vai estabelecer a abominação, a palavra abominação na escritura, tem um significado de idolatria Toda idolatria é abominação, ele entra, profana o templo, colocando ali a imagem sua, e essa imagem, conforme diz Apocalipse, vai falar Aí como é que é? Bem, ainda não sabemos, talvez ainda já tenhamos algum pensamento, como isso é possível que aconteça Mas não podemos nos prender nisso agora, essa imagem será colocada, e Jesus disse, quando vocês virem o abominável da desolação no lugar santo Aí Paulo explicando também isso, diz, que o homem da iniquidade, ele se assentará no santuário de Deus, julgando ser o próprio Deus Veja como que Daniel, Jesus, Paulo, o Apocalipse, ou seja, há um diálogo das escrituras, trazendo uma confirmação E uma ratificação desse evento escatológico, que logo poderá acontecer Aí Jesus fala, então, os que estiverem na Judéia, quando isso acontecer, fujam para os montes Lembra desse texto de Mateus, capítulo 24, então ele está dizendo desse exato momento A partir de agora, que é a segunda parte dos sete anos, que são os últimos três anos e meio Será essa a segunda fase do anticristo, com a sua segunda face O anticristo tem uma face de paz, na primeira fase de três anos e meio Depois uma face de abominável da desolação, claramente manifestado na segunda fase do seu ministério da iniquidade É por isso que Daniel diz, lá, que na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício E sob a asa das abominações, virá o assolador Então será este um segundo momento, que será o momento da grande tribulação Mas só para explicar o cavalo branco, que aqui é a primeira face dele e a primeira fase Em seguida seguem-se os cavalos vermelho, preto e amarelo Como já foi dito, a guerra, a fome e a morte Obrigado Obrigado.